E aí vamos para o nosso tema de hoje, capital de giro, e o meu objetivo aqui hoje é responder o que é capital de giro, para que serve o capital de giro e como utilizar, tá bom? Bom, o capital de giro da empresa são todos os recursos financeiros necessários que ela precisa para se manter operando regularmente, ou seja, é a parte do investimento total que fica reservado para o pagamento de custos e despesas ao longo do tempo. Geralmente a gente mede esse tempo aí no intervalo de 30 dias, no intervalo de um mês. Tem empresários que gostam aí de medir isso aí em até seis meses, tá bom? E para que serve o capital de giro? A necessidade de capital de giro se justifica por garantir a saúde financeira das empresas. Ele pode proporcionar o seguinte, recursos de financiamentos aos clientes, ou seja, todas as vezes que você vende ali no crediário, vende a prazo, é um crediário próprio, você vai precisar ter recursos e aí você não consegue fazer esse tipo de venda se você não tiver um bom capital de giro para sustentar isso por trás. Na manutenção dos estoques, você precisa ter um estoque saudável, como a gente sempre fala, nunca estoque de mais e nunca estoque de menos, nunca pode deixar faltar, mas também você não pode ter muito dinheiro parado, tá bom? Garante o pagamento aos fornecedores, ou seja, compra de matéria-prima ou mercadoria para revenda, pagamento de impostos, salários e demais custos e despesas operacionais fixas. Esse é o objetivo aí do capital de giro. E como utilizar e manter seu capital de giro de forma saudável? Eu trouxe aqui algumas dicas para vocês, tá bom? A primeira delas é, equilibre suas contas. O primeiro passo para manter o capital de giro saudável é atingir um ponto de equilíbrio entre as contas a pagar e as contas a receber. Nesse cenário, pode ser necessário recorrer à ajuda de capital externo. É importante, em primeiro lugar, ajustar esse desequilíbrio, né? O ponto de equilíbrio da empresa é aquele momento em que a empresa pagou todas as contas, né? O dinheiro que entrou deu para pagar todas as despesas. Então, é como se fosse ali no zero a zero. A empresa não vai fechar no vermelho, mas também não teve lucro. E aí você precisa atingir esse ponto de equilíbrio o quanto antes aí no seu negócio. Segunda dica, mantenha um controle financeiro detalhado, tá certo? Para manter o capital de giro saudável e evitar situações de desequilíbrio e prejuízo, é essencial ter um bom controle financeiro. Muitas vezes, os problemas nessa área acontecem por conta de um desencontro de datas, uma vez que a empresa não conseguiu coordenar corretamente o vencimento de seus pagamentos com o período em que receberá dos seus clientes. É aquela coisa, você primeiro recebe dos clientes para depois pagar aos seus fornecedores. Então, todas as vezes que você for, vê aí o contas a pagar e o contas a receber. O contas a receber tem que vir antes do que o contas a pagar, tá bom? Terceira dica aqui, tenha cuidado com a inadimplência, é isso mesmo. A inadimplência é um desafio comum que afeta o capital de giro das empresas. Para enfrentá-la, é essencial controlar recebíveis, identificar clientes inadimplentes, investir em mecanismos de cobranças eficientes e realizar análise de crédito antes de conceder, tá bom? Antes de dar crédito. É interessante demais você analisar se o comprador ali tem essa possibilidade de pagar você, tá certo? Quarta dica, descubra gastos que podem ser cortados ou diminuídos. E eu digo sim, sempre, né? Despesas é igual unha. A gente precisa cortar toda semana, senão ela cresce. Não deixa o dinheiro correr aí da sua empresa, tá bom? Então, assim, uma forma de ampliar o capital de giro e mantê-lo equilibrado é também por meio da redução de custos. Muitas vezes existem situações de erros, falhas e retrabalhos que geram desperdícios ao serem otimizados aí ou eliminados. Gera uma grande economia para o negócio e isso faz com que o seu capital de giro fique ali cada vez mais forte. Eu separei duas dicas prêmios aqui para você. A primeira é, monitore resultados e relatórios periodicamente, tá certo? Relatórios financeiros e de gestão permitem que empreendedores acompanhem de perto a evolução das empresas, seus gastos, expectativas de rendimento e muito mais. Ao avaliá-los periodicamente, é possível tomar decisões mais embasadas e se antecipar antes que um problema mais sério aconteça. Só que para ter esses relatórios, você precisa alimentar aí um sistema financeiro ou alimentar uma planilha financeira. Muitas vezes, tem empresários que fazem esse controle até manual. O importante é que se faça, tá? Independente da ferramenta que você usa, o importante é que você tenha esse controle e que você faça essas análises de forma periódica, tá certo? Segunda dica prêmio de hoje, revisite seus custos. Regulamente, avalie sua estrutura de custos e identifique o que pode ser reduzido ou até mesmo cortado. É aquela mesma ideia de que despesas é igual a unha, é preciso cortar toda semana. Terceira dica prêmio de hoje, tenha um bom sistema de gestão empresarial. Fábio, o que é um sistema de gestão empresarial? É aquele sistema que tem ali o PDV, o frente de caixa. Muitas empresas contratam só o PDV, só o frente de caixa. Não é interessante. O teu sistema de gestão empresarial, ele precisa ser completo, tá? Com contas a receber, contas a pagar, com cadastro de clientes, cadastro de produtos, enfim. E tudo isso precisa estar integrado. Uma boa sugestão aqui de sistema empresarial, sistema de gestão empresarial é o PEF System, certo?